Música Luiz Américo, você lançou o livro Pão Nosso no final de 2013, dedicado especialmente ao levão, a fermentação natural. Então, da onde veio toda essa paixão pelo tema e como você começou a fazer esse tipo de pão em casa, esse tipo de fermentação em casa? Bom, eu sou crítico de restaurantes já há 11 anos, mas muito antes disso eu tinha como hobby cozinhar em casa, ia a restaurantes, viajava e o pão sempre foi uma paixão minha. E eu tinha uma coisa engraçada com o pão porque eu tinha certeza que eu conseguia fazer. Eu via os programas da televisão, eu via livros, eu olhava e falei, eu consigo fazer isso. E eu comecei pesquisando só a fermentação biológica, então eu fazia meu pãozinho caseiro em casa, baguete. Com quadradinho, de fermento biológico. Exatamente, com fermento seco, com fermento fresco, mas aquilo me deixava insatisfeito porque eu achava que faltava sabor. E aí eu comecei a ver os pães de fermentação natural, comecei a conhecer, a comprar mais. E aí decidi que eu precisava pesquisar, precisava descobrir esse segredo do pão de fermentação natural. Então foram muitos anos pesquisando, errando e de uns 10 anos pra cá, aí eu acertei a receita. Quer dizer, tem gente que te dá um pezinho do fermento, quer dizer, um pedacinho pra você multiplicar, mas eu queria fazer, eu queria chegar numa receita do zero e que chegasse num ponto em que funcionasse bem em casa. Então eu fiz várias pesquisas, a literatura disponível era muito pouca, não havia Google quando eu comecei a fazer. Então foi meio por tentativa e erro. E tempos depois eu consegui chegar nesse método aqui, que ele começa com farinha integral de trigo e suco de abacaxi. Tá, e esse é o início de tudo, né? Você mistura as duas coisas, explica como isso vai se transformar nisso que é o seu levante, né? Pois é, o ar ele tá cheio de micro-organismos, né? A gente tá falando de leveduras, fungos e também de bactérias. A farinha integral, ela também tem algumas leveduras. Então o que a gente faz é capturar esses pequenos seres. Pra dentro. Exatamente. E a gente vai alimentando com método, com receita, de modo que a gente controle a atividade dele. Então, conforme a alimentação correta, ele vai respondendo da maneira certa. O que ele faz? Esses micro-organismos, eles se alimentam da farinha, eles consomem o amido da farinha, o açúcar. E na volta eles soltam o gás carbônico. Isso que faz o pão crescer. Porém, a fermentação natural é mais complexa. Além de produzir gás carbônico, ela produz também ácidos e produz também enzimas. Então, quando eles atuam na farinha, na massa da farinha, eles conseguem uma complexidade de resultado e que uma fermentação biológica não consegue. Que se transforma, que se passa para o sabor do pão, no caso. E por que você escolheu o abacaxi? O abacaxi, tem gente que começa o fermento dos mais variados jeitos. Maçã, figo, você vai achar... Que na verdade tem que ser alguma coisa com açúcar, é isso? Exatamente. O açúcar, a acidez... Agora, no caso do abacaxi, eu tinha lido uma pesquisa acadêmica americana, usada por um autor chamado Peter Reinhardt, dizendo que o abacaxi tinha algumas propriedades que previniam algumas cepas ruins na hora que você cria o fermento. Tem um momento, assim, crucial no início do fermento, que é o perigo dele fungar, o perigo dele estragar. A gente está lidando com centenas e milhares de micro-organismos, né? Vivos. Vivos. Alguns são bons, outros nem são tão bons. O abacaxi, ele tem a propriedade de coibir a ação dos maus organismos, assim, dos micro-organismos ruins. Então, funciona bem e depois que ele cria, você começa a alimentar só com água ou ferida de vidro. E como que é essa alimentação de águia? A alimentação dele, por exemplo, esse aqui é o meu fermento, eu criei já há quase 5 anos. Ele mora praticamente fora da geladeira, porque ele está sempre trabalhando, né? Quer dar uma olhadinha? Você chegou a cheirar? Nossa, ele é bem... Ele é bem mais aromático, né? Pois é, tem um cheiro meio de cerveja, assim, um cheiro... Tem um mega cheiro de cerveja. Mega cheiro. E essas bolinhas são um sinal da atividade, né? A alimentação dele é muito simples. Eu uso, para cada dose, digamos, X gramas de fermento, eu multiplico por 2X gramas de água, 3X gramas de farinha integral. Então, se eu tiver 100 de fermento, 200 de farinha, 300 de água, eu misturo isso e espero crescer. Na hora que ele cresce, ele está ativo. Quer dizer, esse processo que eu usei, chama, é refrescar o fermento. E quando o fermento está ativo, ele está bom para você usar no pão. Você só começa com o suco de abacaxi, depois você só alimenta com água e farinha? Suco de abacaxi e farinha integral. Suco de abacaxi e farinha integral. E aí você vai alimentando. É um processo que dura uma semana, mais ou menos. Então, lá pela metade, lá pelo quarto dia, eu já estou entrando só com farinha e com água. Entendi, entendi. Tem uma coisa divertida que os padeiros e as pessoas que fazem pão como hobby, elogiam uns aos outros, são os alvéolos do pão, né? Que são os buracos que você vê quando você corta o pão. O que significam esses alvéolos quando um pão está bem feito? Pois é, isso é exibido quase como um troféu. Exatamente, os meus alvéolos. É assim, um pão bem fermentado, um pão leve, ele tende a ficar mais aerado por dentro. Quando você prepara um pão, você tem que usar uma quantidade boa de água, a gente fala da hidratação do pão. Quanto mais farinha a gente adiciona, mais pesado o pão fica. Se o pão é mais leve, portanto mais difícil de manipular, é sinal de que a farinha, a água vai evaporar, portanto esse pão vai ficar um pouco mais leve. Esses alvéolos também são produzidos pela sova. Quando você sova, o que você faz? Você ativa o glúten. O glúten é aquela proteína, aquela substância contida no trigo que consegue dar estrutura para o pão, como se fosse o tecido do pão, a musculatura do pão. Então se você tem um fermento bem ativo, você tem um pão bem hidratado, você sova bem, a tendência é você ter um pão bem alveolado, bem aerado. Daí é aquela coisa de você corta e ver a irregularidade, justamente porque como é natural, você não vai ter todos os alvéolos do mesmo tamanho, etc e tal. Então, mas assim, esse pão de... esse é um pão centeio clássico, farinha de trigo branca e farinha de centeio. ou um pão branco, um pão tipo italiano, de fato as pessoas querem uma baguete, então. Isso assim, é quase um troféu. Olha, o cara corta no meio assim, de ponta a ponta, ele exibe assim. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto